Ele é contigo e nada e nem ninguém vai impedir a sua benção, é você mesmo que está impedindo ou pode impedir a sua benção Quando o Senhor fala para o povo macho no meio do deserto, para atravessar o mar, é o que o Senhor está falando, não olha para trás Não olha o que te feriu lá atrás, o que te perseguiu e te persegue que está lá atrás Vai machando, vai perseverando, vai nessa fé, porque o mar vai se abrir, as portas vão se abrir, a cura vai chegar, o milagre urgente vai chegar Sua família vai ser transformada, vai ser salva, vai ser liberta, porque o Senhor é contigo, aprenda no deserto Ah pastor, mas eu não tenho nenhum pecado, aquele que fala que não tem nenhum pecado já está mentindo Todos os dias temos que melhorar, se consertar, tomar atitude, cada palavra, cada culto, analisando O culto será maravilhoso